Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação infial. Livra-me do homem fraudulento e iníquo, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitar-te? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Envie a Tua luz e a Tua verdade para que me guie. Levem-me elas ao Teu santo monte e a Tua vida cheia. Então irei ao altar de Deus. Adeus, que é a minha grande alegria. E ao som da paz Te louvarei. Adeus, meu. Adeus, meu. Adeus, meu. Adeus, meu. Adeus, meu. Legenda Adriana Zanotto